Esse é a batalha do refi, ninguém fez dessa gangue, o que cês querem ver? Sangue! Coloca a mão pra cima, quem passou desodorante, o que cês querem ver? Sangue! Falou de livro, corre quando vê PRF, seu livro não é inscrito, virtual PDF... Ah, foda-se, calma aí! Ah, tipo assim, tipo assim, ó... É, sei também como que funciona, né, cuzão, com essa sua cara tão feia, ó, até perdi a concentração! Ah, fica quieta aí, meu mano, sua rima é sem nexo, virtual, é virtualmente o jeito que você faz sexo! Tô, fica assim, moleque, tô revendo que eu tô verdadeiro, olha que puxa aqui nessa matemática! Entendeu como que funciona? Aqui cê tá louco, então você que fica fiscalizando a foda dos outros! Cê sabe como que funciona? Hoje eu digo, pato, mas vou com bosta, hoje é resposta, por isso que você tomou no cu! Eu não fiscalizo foda, cala a boca nesse caminho, até porque você é brosa e você se fode sozinho! Sabe o verdadeiro? Você nem é inscrito, é um pássaro punheteiro! Essa ideia não vai pra frente, cê sabe como que funciona, mano? Cê tá louco, por isso que agora você confirmou! Fala pra ti não, mas sim, você tá fiscalizando os outros! Ah, sai daí, ô mano, sem mancada aqui na palinha! Cê foi na farmácia e foi comprar uma camisinha! A farmácia se perguntou, ô, por que, ô, seu cuzão? Por que comprar uma camisinha pra transar com a sua mão? Caralho! 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 Cê falou de farmacêutico, meu truta! Mas cê sabe que na cima agora cê se afunda! Foi comprar uma camisinha, porém hoje é a segunda! Pra que camisinha assim esse trouxa transa com a bunda! Caralho! 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 HOWO! Caralho! 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 3, 2, 1, viva! Ô irmão, cê mancado eu tenho disciplina Em vez de cê ficar rouxando em homem porque não vai atrás de mina Mas demorou, cê sabe, cê em caô, cê deve tá comendo ele Só ele que cê gritou Porque eu não vou atrás de mina, tá da hora legal A sua mina tá ali assistindo, cê toma um pão E hoje com essa mão, seu fim, não perdeu de dois a zero a mim Demorou, maluco, só que você atrapalha Minha mina tá ali, a sua mina tá aqui na batalha É a sua mão, aí ela só acabou a sua, hoje cê apoiou Porque pra mim é um estrago Mosca não, que hoje cê se afunda Se cê mosca hoje, minha mão vai parar no meio da tua bunda Música que pariu, velho Tipo assim, é que nem a fala de ideologia aqui nessa proposta Porém, esse MC aqui só fala bosta Dá daí, parceiro, cê mancada ainda é alcança Essa mão não desconhece, porque é isso aí que cê transa Mas devolou, cê sabe, mano, aqui é disciplina Em vez de cê tentar comer, homem, porque cê não perdeu uma mina Barulho Música que pariu, cê não perdeu uma mina